Ei meu povo, olha eu de volta aqui no nosso canal com mais uma matéria top, adivinha o doutor, eu tô de volta para Ipiranga Gente, vim aqui no povoado Lagoa Preta que é praticamente uma cidade enorme esse lugar E todo ano tradicionalmente acontece o Natal da Lagoa Preta atrasado, acontece dia 6 de janeiro Esse ano todo especial no oferecimento de empreendimentos do Gugu, gelo do Gugu, mercadinho tem de tudo Então é Beto, roda a vinheta que estamos começando mais uma matéria no nosso canal e eu vou mostrar tudo pra vocês agora Vem comigo Música Olha, hoje banda Novo Toque Luanzinho Moraes, tem Júnior Santos que tá cantando agora, tem Leandro da Pisadinha Rampo no meio do povo, sabe o que o povo tá achando disso tudo Simbora Chegou feliz já, não foi irmã? A próxima começou, já tá se acabando na risada aí Tá mangueando de quem? Tá mangueando de quem? De quem? Ah Maria É isso, é aquele spendrive que fuma, é? É Mata porra Se matar nós morre Tá, tem problema não Música Da Tec 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 É isso aí Valeu Kaique, tamo junto Amei Satanás Toda no vermelho, hoje ela vem que veio Mulher, eu tô na saudade da peste de vir aqui na Lagoa Preta E eu morrendo de saudade de vocês Tava doido pra ver vocês curtindo a festa Tá curtindo? Tô Gostou da programação? Demais Ah Maria, hoje o bicho pega O Vini é o povo que vem com você hoje? Ai Maria, esse povo tudo aqui, ói Tudo seu aqui? Eu vi eles que eles não gostam não É tudo seu aqui, ele é o que é seu? É, meu cumpadre E ela? Meu cumpadre E ela? Amiga E ele? Minha irmã, cadê minha irmã? Trouxe a família toda É o que é seu? Meu amigo Ótimo Eu quero namorar com minha irmã É verdade Tchama! Eu já beijei, eu já beijei, e você? Não Tamo junto, parceiro Beijando Fechando aqui, junto e misturado Olha que legal O gordinho mais estourado de Fátima Estourado, estourado Conhecido como Tribuço Tribuço Oi Quem quer dinheiro, quem quer Eu tô aqui, eu sou Ei, seu programa começa dia 17 na banda, né Faustão? O louco, meu Oi É? Né? É o Vini Fátima aqui pra contemplar Você vem namorado, você gostou de Pra contemplar Amigão, é assim mesmo a vida Nós tem que ir assim É, tem que ir A vida leva Como é que é? Ei, meu povo E quem abriu com chave de ouro o nosso Natal aqui da Lagoa Preta Em nome do Empreendimentos do Gugu Essa edição 2021 do especial foi a banda Novo Toque Nosso cantor já tá por aqui Ei, macho, nosso Natal da Lagoa Preta tradicional Tu gostasse? Top, top Um dos maiores da região A energia do povo daquele jeito, cantando junto, fazendo coreografia e tudo mais Top, Prado E Paruã nós quer tá aqui de novo Ah, Maria Agora me diga uma coisa Nesse ano 2021 a banda Novo Toque vim com tudo Vim trazendo muitas novidades, aquele repertório que a turma gosta Repertório atualizado Ai, nós tá em 2022 já Nós tá em 2022 já, meu cantor Dei doidice Foi ele que errou A rocha, a piseira, tudo atualizado 100% Sabendo que o nosso Natal da Lagoa Preta é tradicional, né De acontecer no mês de janeiro Excepcionalmente no dia 6 E dessa vez, nesse ano 2022 Especial aí em nome do Empreendimentos do Gugu Doutor, qual o seu recado pra turma maravilhosa? Obrigado povoado do Lagoa Preta Natal tá top E Paruã nós quer tá aqui de novo Gugu Empreendimentos Tamo junto, meu irmão E eu quero tá junto, simbora que o rap meio do povo de novo, bora E aí, coisa E aí E aí Beleza 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 Vai lá, vai lá, pra onde você ia, vai lá Ei, os casalzinhos aí, só love to you Só de boa Muito amor no Natal da Lagoa Preta É isso aí, é isso aí Vocês combinaram pra aventura Vocês são irmãos, é? É irmão Gêmeo, é? Não Não importa até que é irmão Mas me conte De quem é a Skor e de quem é a Bandoise É tudo junto e misturado É mesmo, é? Olha só O segredo Eles compram uma cabarecinha e uma Bandoise É verdade Aí depois pega a Skor e fica repondo E aí, filho, beleza E aí, beleza pura Gostei do seu brinco Gostou? É É uma rodinha, né? Ó, ligado Me dê sua rodinha, me dê Oxa Você vai namorar aí hoje? Não Mas vocês vieram solteiros, foi? Isso mesmo Arrumar aqui hoje? Vamos ver, vamos ver o que vai dar, né? Bora ver, bora ver Bora ver o que vai dar Vamos ver, vamos ver Você é de onde, Galego? Para Ipiranga Fazendo a propaganda, é sua, hein? É, minha mesa O telefone quebrado lá em casa Eu vou trazer pra você consertar pra mim Pode vir Tô pagando a boa Vou consertar no Neandro aqui, ó Você vai cobrar pra mim? Não, não, dá galera pro salão Você vai cobrar pra mim? Não Ótimo Leandro, céu, ó 2086, Leandro, céu Oi, Leandro, tu me ajuda E é flamenguista, ó E é flamenguista Flamenguista, forte Isso é completo O homem sabe consertar o telefone E é flamenguista Você é perfeito, porra É mesmo, é? Ei Eu tô atrás de uma pessoa bonita Eu Não, bonita de verdade, doido Você já viu muita neguinha bonitinha aí hoje já? Cara Só nega top Só top Tá bebendo o que aí? Passuporte E esse copo Stanley? Comprou, é de verdade ou é falso? Não interessa pra você E aí? Já tô bebendo Fala, não me diga Fala, amiga Se roçando aí atrás de você O que é sua? Amiga E aí, irmã Quais são as intenções hoje? Olha, qualquer coisa o bombeiro tá aqui Precisa de ajuda, chama o bombeiro Hoje, será que vai ter ocorrência que esse povo beba mais tarde? Pode acontecer que sim Pode ter, né? Pode ter sim Pode beber a vontade que tem os bombeiros Pode beber a vontade Olha, aqui o povo pode beber a vontade que tem os bombeiros pra socorrer, pra levar pra casa, pra dar um jeito E aí, meu povo O homem tá preparado com coreografia e tudo, viu? Na sequência nós temos Júlio Santos do nosso Natal da Lagoa Preta Júnior Tá com saudade demais, macho, véi Mais uma vez, tamo junto Mais uma vez O bicho vai pegar aí hoje Satisfação imensa, viu? Falar a verdade Essa galera do sistema VIP Mais uma vez aí, brilhantando aqui os eventos de Paripiranga Natal da Lagoa Preta Que é um dos melhores Natal do Brasil, viu? Rapaz, tradicional demais Esse ano especial, como eu já falei Em nome de empreendimentos do Google Você vai subir agora pra o palco que você trouxe pra turma Nessa edição do Natal da Lagoa Preta 2022 Simplesmente O repertório mais atualizado do Brasil Aguardem Tchau, bababai Ei, menino Muito sucesso do Júnior Santos Inclusive, muitos deles são autorais E aí, pra saber Você acompanha ele lá nas redes sociais Qual o seu recado pra turma maravilhosa? Beba, sem moderação Ame com moderação E se amar tá difícil, tome cachaça Por que amar com moderação? Porque é perigoso Verdade, né? Então eu vou tomar cachaça no meio do povo Bora comigo Amigo Não deu trabalho mais tarde Se não o segura se pega no cacete Aquele negócio você me deu? Não deu nada não Eu rasguei O que você me deu, eu rasguei também Seu Ixi Maria Se me der, eu rasguei também Eu me limpo Ei, vamos tomar A câmera pro povo É bonito Tudo bom, menino Eu sou um gato Você já tem o CD de Junio Santos Baixado, menino Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Eu vou na barraca da cachaça Me olhar no espelho Ei, aí, o que é que tem hoje pra se beber daí? Pra nós virar o caneco aí, dar o caneco e a peste toda E aí? Não, é pura Abra a boca Não, eu só bebo se for com cu de burro Eu queria cu de burro Abra a boca Meu irmão, eu achando o jovem, eu sou burro Para, coisinho Ei, as ventas aí hoje, tá de boas? Sossegadinho A negada toda é pra tomar um álcool aí É, tranquilidade Natal em janeiro Já é, já é A partir de agora é só festa agora Ai, cuidado pra não queimar a câmera, que eu sou gostoso Uau! Hoje você tá pro crime Hoje eu tô Hoje tenho Cadê a mulher, cadê? A mulher tá por aí, já arrumei quatro Cê é o bichão mesmo, hein, doido Que festa Tá bebendo o quê? Tá bebendo o quê? O uísque, claro E é Já é, já é Festa top, vamos sair de Camaçaria pra vir curtir essa festa aqui Nosso Natal em janeiro é foda, né não? Já é, já é, pra mais ver solteiro? Hã? Vem solteiro Ah, como é que eu não venho solteiro? Aí tem só arrumar aí hoje Só mulheres lindas aqui, pô Já tá de olho Tô de olho já Mas será que arruma? Não No grau Toda vez Arruma, arruma Arrumou, arruma Hoje você arruma Voltou pra guerra Diga aí, se esse menino bonito não vai arrumar uma menina hoje? Eu quero arrumar uma gata, ele já tem a dele já Ixi, maia Oi, esse aqui Vem de São Paulo só pra ver você, velho Perdeu a viagem Por quê? Pra ver eu Aí vem uma coisona Me dá um abraço, me dá um abraço Que viadão bonito, hein Ah, olha lá É um beijo na bocheca Não, não Não, beijo não é o que eu me apaixono fácil Tá triste, tá? Tá triste Não, não, tá? Esses meninos Eu não posso gravar mais com jeito feio, não Ah? Ah, foi É Natal, é Natal Boa, boa Boa de primeira, tá? Ano novo, ano novo De boa Tá entendendo, velho? Olha a mesa do ou de pá, caralho É ou de pá 12 anos É a mesa das meninas Sim, adoro Chega, chora, irmão, você vai de onde? Itabaiana Itabaiana Lagarto É uma mistura, e você? Itabaiana É uma mistura legal Não, eu adoro É Agora diga aí Nosso Natal, fora de época É top ou não é? Top Isso é na quinta-feira Que chique É verdade Só não tem a ceia, né? O arroz com passa Só tem cachaça e pica Oxa O arroz Música E mais uma vez no Natal da Lagoa Preta Que a gente encontra ele, Luas e Moraes Pra vocês, filhinho De volta à Lagoa Preta aqui em Paripiranga Depois de tudo isso de pandemia E o diabacoado, o coração bate mais forte E com direito é cabelo azul e tudo mais Cara, sempre bom voltar Essa terra maravilhosa É só o cabelo da cabeça que tá pintado, né? Oxa Eu amo demais estar aqui, foi incrível Infelizmente gripado com essa nova gripe Que tá pegando todo mundo Mas graças a Deus Tamo se recuperando Mas foi incrível estar aqui Faz parte, Agri Faz parte Mas já tá melhor, viu, meu povo? Já tá melhor, meu homem Mais uma vez no Natal da Lagoa Preta Você já teve aqui É um Natal de tradição Esse ano, graças a Deus Aí no oferecimento todo especial Dos empreendimentos do Gugu Qual o seu recado pra turma que curtiu aqui E pra turma que tá em casa acompanhando a matéria? Cara, feliz ano novo a todo mundo Que Deus abençoe Eu acredito que esse ano agora é um ano de vitórias E que vai dar tudo certo Que Deus abençoe Espero o ano que vem estar aqui novamente Fechou No Anzinho Moraes E mais um Natal da Lagoa Preta Que é tradição E nós estamos juntos Oi, menina bonita Oi, minha amiga bonita, gente Ela é minha amiga E ela é... Ela é... Linda, né? Né? Linda é, linda é Puxa, é você Ótimo E mãe, e hoje? Hoje tá top O menino passou topando a tumbica Ai Ai, minha boca se eu dar Me mata, gente Alguém pegou na minha bunda Diga ele que não é público Né? É público E você tá solteira não, né? Por que vocês bonitas Ficam solteiras assim? Nem eu sei te falar Quer casar comigo? Bora Que as pessoas confundem mesmo Antigamente eu era viado Ei, tira esse copo de baixo pra mim Quero ter você Olha Quer um conselho Quer um conselho Quero, quero Dê aí Para de beber não Eu paro não mesmo Para de beber não, pô Beber é bom Ei, eu trabalho pra beber Não, conversa É conversa, né? É conversa, meu filho Agora você corta não esse cabrudo pra você ver Se eu acabo com esse sistema VIP aí Ave Maria Deus me livre Você tá segurando vela pra ele, Zé? Não Cadê o seu boy? Tá passeando Ô, sozinho Ei, tá sofrendo, tá? Um pouco Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tá sofrendo pelo ex Tem que receber É, pare com isso Aqui, vamos conversar aqui Vamos conversar Oi, pare com isso Negócio de sofrer por ex Quem tá sofrendo é ela? O ex que vai pra casa do caralho Acertou Sem ex não, velho É passado É passado Hoje nós vamos escolher aqui o futuro Não, eu quero o futuro não Eu quero viver sozinha Se o futuro for um véi da lancha É o tempo das mulheres empoderadas O véi da lancha é eu, filho Feliz Natal, irmã Feliz Natal, mulher E você também Pra nós Pra nós Hoje você meteu um rosa Uma base chamativa Quais são as intenções hoje? Invertir, né? Ótimo Tudo bom, casal? Oi, tia Tudo bom, irmã? Gostei do vermelho do cabelo Oi, galega bonita Agora me conto Tava saudade de curtir o Natal da Lagoa Preta Ah, demais Não vieram numa festinha Era uma das nossas maiores saudades Era o Natal da Lagoa Preta Ah, foi bom demais Com um cantorzinho desse Ave Maria Oi, irmã Oi Boa noite, tudo bem? Boa noite Cadê? Solteira não, né? Solteira Solteira? Uma mulher bonita dança Eu sou bonita dessa Quer dizer Não quer dizer que é porque a bonita é bonita Que a solteira tem que estar coisada Todo mundo pode estar com sinhoco não Entendeu, né? Mais ou menos Mais ou menos Eu vim de Paripiranga e não veio ela, não fiz nada Oi? Eu tô com saudade de vocês Eu tô com saudade de vocês Muita saudade Muita saudade Muita saudade delas, minha gente Irmã E você hoje? Natal Feliz Natal Feliz Ano Novo Você também Tudo bom É isso Muita pica Muita cachaça O senhor é o coroa da cabeça branca É, o rei da cabeça branca É o rei da pisadinha Mas tem a lancha É, o rei da lancha Aê, já baixei Eu achei Eu achei Filma INSS Cadê o INSS, olha Solteira Até o chão Até o chão, olha Cadê o INSS vendo isso? O INSS vendo, corta o salário, viu O INSS vendo, corta o salário O INSS vendo, corta o salário Eu tô indo em Maragallia É cachaça Irmã Hoje é cachaça Ai meu Deus Ela, quem é? Quem é? A minha A sua Ah, é cachaçeira Deixa eu ver Eita diabo Tudo seco Vocês já beberam Ei Aí você Olha menino Arrumpa um taco É o que tá com falta de ar? Júnior Santos Aé Júnior que tá morrendo Meu Deus Você tá bem Não tá respirando normal Qualquer coisa Ela faz uma respiração boca a boca E resolve É, resolve É claro Já trabalhou E vem curtir a festa dos amigos Agora Tô com saudade de você Genedo Parceiro do... Eu que tava com saudade de você Já convido pra dia 14 Sistema VIP Cobrindo a festa Já quero A revoada do Ponte do Fusca Bora E nós tamo junto Uuuu Uau Minha deus Todo mundo tá entregue hoje Não, mas eu Vamos virar uma seca Fazer o que? Vamos virar uma seca O que é seca? Trago ela Não Eu vou botar a minha Sakura Você bebe, né? Você é de onde? São Paulo Ai, coisa linda Tá gostando do nosso Natal Ata do Diferenciado? Ótimo Maravilhoso, né? Maravilhoso E tomando aí não sei o que? Um whiskyzinho Essa é Essa é Basta aqui, irmã Quantos Natais da Lágua Preta Você já veio? O primeiro É o primeiro, ué? Tá aprovado? Eu já vi vocês hoje? Já Foi mesmo? Foi Eu sabia que eu já tinha visto um povo bonito hoje Graças a Deus Graças a Deus E aí? Já tão como é? Duas horas da manhã? Não, estamos bebadas ainda Tem que beber mais Eu tô querendo me bebedar Não toma, então beba Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco Não vale, tem que ser agora Daqui a pouco pode ser tarde Tem que ser agora Não deixe pra daqui a pouco O que você pode fazer agora O caso é o seguinte Esse menino tem uma fama de tumbicudo Esse é o famoso Você sabe o que é tumbicudo? Jumentinho do sertão É verdade esse bilhete, menino? É mentira, é mentira Bora ali, bora No banheiro, rá Vamos no banheiro Agora não Tu calça que número, diabo? Eu? 41 Ixi, Bahia Meu amor Ai meu Deus Gente, olha Um encontro Um encontro no Natal da Lagoa Preta Irmão, você já veio Quanto no Natal da Lagoa Preta? Não sei, é o certo Vários Quase todos? Eu morava aqui Pois é Você tá bem? Tô, graças a Deus Eu tava com saudade dela Minha amiga Leila Maravilhosa Tá curtindo a festa Já veio com as amigas Oi, tô curtindo E as intenções hoje? Só se divertir mesmo Dançar, conversar Beber um pouquinho E tá bom É já é É isso aí Cheiro Amo ela Minha gente linda, né? Bonita Ô meu Deus Deixa eu dar uma volta pra mim Chegue Olha que mulher maravilhosa É minha amiga Ela Adoro Ai meu Deus Irmã Eu já tô me pendurando na grade Menino Menino grande Bonito Ó o carro do leite Hoje é o dia Hoje é o fluxo Chá é, chá é Ei Peraí, peraí, peraí E não tem cachaça aqui não? Oi não Ô Gugu Esses meninos velhos Compram esses copos da Stanley Quer passar a noite toda vazio Vazio Ai fica botando pose Pra que dar 200 reais no copo? Traga os 200 reais pra cá e tome de cachaça Verdade, né? Ó que festa Fica com esse caneco Fica com esses caneco da Stanley Balançando a noite toda Nada Aqui Você passa quantas horas com a cerveja? Nada Aqui é 20 minutos Uma cerveja Uma cerveja No máximo No máximo É, agora sim Agora tá aprovado Essa é, essa é Agora filho Nosso Natal Edição 2022 Tá diferenciado? Diferenciado não Estranho É Parabéns aí Pra esse evento maravilhoso É Que mudou, né? Mais um ano essa festa maravilhosa Parabéns Gugu Tamo junto E aí bebê? Gostando demais da festa Uma festa ótima Com fluxo Oxê, top Gente agradável Próximo ano Tamo junto de novo Amém Maria Já quero Por que vocês escolheram o fundão? Porque aqui é Gugu da Lagoa Preta Supermercado tem de tudo Já é, já é Gugu, um milhão da região Aê E o nosso Natal dessa edição 2022 vai ficar pra história É sempre, é sempre Já é, já é Meu filho Nossa edição do Natal da Lagoa Preta 2022 Ficando pra história Na sua organização Qual recado você deixa pra esse povo, meu filho? Eu quero agradecer primeiramente a Deus Que me deu o dom de fazer essa festa E minha festa não podia ficar sem você Porque você, fala a verdade, é show A programação foi escolhida a dedo Júnior Santos, Banda Novo Toque, Luanzinho E pra finalizar a melhor pisadinha que é Leandro E amanhã, se você não tiver nada que fazer Amanhã, sábado, domingo, é churrasco na minha casa Olha que legal Eita menina O Gugu é diferenciado Tá aqui, minha gente O cara responsável por essa edição do nosso Natal da Lagoa Preta Nesse ano de 2022 Mantendo a tradição da data Dia 6 Dia 6 de janeiro Muita gente falou Porque não faz na sexta Se não, o Natal da Lagoa Preta é dia 6 de janeiro Não é 7, nem é 8, nem 5 É dia 6 de janeiro Tradição mantida graças ao nosso amigo Gugu E no palco, Luanzinho Moraes Rapaz, dois anos sem se ver, você tá até mais bonito Ou é eu que tô bebo? Você que tá bebo Com certeza Irmã, você tá só na água Cacei de novo, cacei de novo A combinação perfeita, um na cachaça e o outro na água Só na água Fez o que, nasceu de novo? Cacei de novo Ô, que bom Seja feliz Cuidado, viu Cuidado com ele Sabido Isso é sabido Não, conversa É conversa, né É conversa, meu filho E aí, irmã? E aí? Essa é Feliz Natal Pra você também Pra nós Pra nós E aí, você já viu muita gente bonita na festa? Não Tem ninguém De inveja, média De recalque Ela não tem não Do gosto dela não tem não É o boy Ah, você é Levou gaia Levou gaia Que pena Conte mais, conte mais O boy dela tá com outra Aqui Na festa Ela levou gaia Você já levou gaia? A vida toda Gostou, gostou Levou gaia da prima É, não nasce Nunca nasceu É só sentimento Nem sentir Bate coração, cachorro Bate coração Aú Late coração Bate coração Você já pensou em ser cantora? Deus me livre Ainda bem, não ia dar certo mesmo Ia não, meu filho O que é isso? É seu, é? Eu tava pegando nela, caralho Era pra ser É seu? Era pra ser O diabo tomou conta do nosso país Olha pra quem Olha, você chega na festa Ele é depois de Luanzinho Aí Luanzinho começou agora Ele tá aqui no meio do povo Tô aquecendo Aquecendo Rapaz, eu tava com saudade brava de tu Uma saudade de vir curtir esse Natal da Lagoa Preta Encontrando você aqui é melhor ainda Bom demais Eu tava agoniado com o interesse de você ainda Mais jovem Mentira Quer deixar o recado pro povo aqui Ou quer deixar o recado pro povo lá atrás? Lá em cima do palco Daqui a pouquinho Pra você nem falar nada O bicho vai pegar Oi Lenda pisadinha Vai pro palco Eu vou subir com ele Mais vocês Vamos embora, bora Música E aí, 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 aí E aí, 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 o quê? E aí, 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 aí Olha, olha, essa percata dela, mostra a percata dela, olha, olha Essa percata dela, essa percata dela de quem vai abrir uma vermelha Ela veio escondida, foi? Veio Mostre só a percata dela, então O namorado ficou dormindo Vamos trocar Essa é, essa é E ae, cadê o seu bonde? Tenho não Solteira, é? Por quem? Eu quero E é isso, meu povo, essa foi mais uma matéria aqui no nosso canal do Sistema VIP Não se esquece de se inscrever, deixar seu like e seu comentário Esse foi mais um Natal na Lagoa Preta, edição 2022 Oferecimento todo especial dos empreendimentos do Gugu Tchau, obrigado e até a próxima Tchau Tchau